Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Pokémon Unite aí no canal. Hoje estou aqui com mais um vídeo de gameplay, desta vez a experimentar o Snorlax. O Snorlax que eu joguei muito pouco com ele, eu tive a testar pela primeira vez. Comprei aí muito porque consegui aqui esta skin lá da letaria, o Berry Snorlax. E eu não estou habituado a jogar com Pokémons Defensivos, mas falarei um bocadinho do que foi a minha experiência. Já sabem, vou-vos mostrar o replay no final. Deixem aí o like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estiverem inscritos. Partilhem aí o vídeo com os vossos amigos, comunidades e tudo mais. Mas Pokémon Defensivo vem ali, o Endura, 5 estrelas. E de facto um dos melhores Pokémons Defensivos no jogo. Talvez, discutivelmente mesmo o melhor, mesmo com a vinda da Belice ou com o buff na Wigglytuff. Funciona uma defesa suporte. O Snorlax é mesmo bastante, bastante bom. Se virmos aqui, ele tem um progresso até, lá está, não tem evolução. Não começa com o Munchlax, não temos, por exemplo, o Lucario não tem o Riolo. Aqui não começamos com o Munchlax, talvez seja demasiado fraco. Mas, ataque a nível 1, nível 3. O segundo ataque, ou a primeira mudança de ataque ao nível 6. A mudança do segundo ataque a nível 8, para o Bloco Ion. Temos aqui a Visslam of Lail. E só tem o Unite Move a nível 10. Outros têm aí a nível 9. Este demora um bocadinho mais. No entanto, eu quero ver aqui com vocês, o que é que faz do Snorlax assim, muito, muito bom. Ele começa com o Tackle. No início, é um ligeiro 10 para atacar. Um ataque básico, uma placagem básica. Certo, mata os minions rapidamente no início da partida, tudo bem. Mas, normalmente, ao nível 6. Evoluímos aqui para Heavy Slam of Lail. Normalmente, o mais utilizado é Heavy Slam. Heavy Slam, basicamente, ele dá um salto para a frente. Bate. Bate com força no chão. E dá um ligeiro stun. Ou seja, manda os oponentes todos que acertarem para o ar. Ou seja, imobiliza-os assim, ligeiramente. Lá está. Serve muito, muito bem em teamfights. Imobilizar, tipo, momentaneamente os oponentes. E dá dano assim, em área. E, quando o evoluímos, aumenta o dano dado. Normalmente, lá está. Também é um ligeiro 10. Ele salta para a frente. Bate no chão. Imobiliza ali os adversários. E depois, serve aí para matar bem. Agora, Flail. Eu, por acaso, nunca usei Flail. Nem nunca vi usarem o Flail. Flail, mas acho que já há vídeos no YouTube a utilizarem este ataque. Basicamente, quanto menor for o HP do Snorlax, do nosso Snorlax, mais dano dão os nossos ataques básicos. Isto pode ser bom. É um ligeiro buff. Só funciona para os ataques básicos. Ou seja, é mesmo só o nosso B. O nosso A, quando estamos a atacar os oponentes. O upgrade diz que, quanto... Lá está. Aumenta o dano na mesma. Mas, se tivermos HP baixo. Não sei. Deve ser uma certa porcentagem. Os Basic Ataques vão restaurar HP. Pontos de Vida. Interessante. Como tem um cooldown. Um cooldown menor que o Heavy Slam. O Heavy Slam é demasiado bom, ainda assim. Heavy Slam é demasiado bom. Especialmente em teamfights, ainda assim. De resto. Normalmente, ao nível 3. É quando metemos ali o Rest. Rest, 10 segundos de cooldown. Mas, basicamente, ficamos um bocadinho deitados no chão. Imobilizados, sem nos mexer. E começamos a recuperar HP. Lá está. No início, só evolui a nível 8. Pode dar jeito. Normalmente, a nível 8, vem a parte importante. Bloque. Que, normalmente, é o mais utilizado. A 11 segundos. Basicamente, fazemos um escudo que previne os pokémons de passar. Isto pode ser muito, muito, muito importante. Na tentativa de cumprir objetivos. Simplesmente imobilizar. Basicamente, os oponentes batem na parede. E, tipo, são empurrados para trás. Ou, parece que tem ali um stun. Nem de um segundo. Só, tipo, de uns milésimos de segundo. E... Lá está. No que toca a proteger objetivos. Pode ser bastante, bastante bom. Proteger um colega de equipa nosso. Que esteja a tentar recuar. E, no upgrade, reduz o dano que usa, leva. Enquanto este ataque está a ser utilizado. Porque, basicamente, ataques de range continuam a dar dano ao Snorlax. Nós temos o escudo numa direção. E ainda tenho dificuldades. Tenho dificuldades em controlar. Às vezes, a direção do escudo. Às vezes, carrega-me demasiado rápido. E o escudo sai para onde eu estou virado. Se há uma situação de ter pokémons adversários à frente e ter pokémons atrás. Eles continuam... Eles conseguem atacar na mesma. Por isso, ter cuidado com isso. Mas, de resto, temos aqui Ion. Tem 12 segundos de cooldown. Mas, já vi gente a utilizar Ion. E Ion é bastante, bastante chato. Da mesma maneira que a Weekly Tuff consegue utilizar, acho que é o Sing. Que, basicamente, mete os pokémons a dormir ali numa área. O Snorlax com Ion consegue, também, colocar pokémons a dormir. E, olha que Ion pode ser. Lá está, também, bastante, bastante bom em teamfights. O Snorlax é uma defesa bastante, bastante bom de utilizar. Quando dá ali o upgrade, também baixa o movimento, o movement speed dos pokémons adversários por um curto período de tempo. Mas, só o facto de os colocar ali a dormir, stun. Imaginem, olhem o combo. Heavy Slam e Ion. Heavy Slam dá ali um stun momentâneo. Ion para ali também os pokémons momentaneamente. Bastante, bastante nice. E, depois, ainda tem uma coisa muito chata. Quem souber jogar o Snorlax, o Unite Move também consegue ser bastante ridículo. Eu acho que já levou até aí, tipo, figa. Neste caso, não é bug. Já levou aí o nerf. Basicamente, o Unite Move, o Power Nap, basicamente, ele fica imobilizado. É tipo o Rest, mas, basicamente, ele consegue recuperar a vida quase toda. Antes, recuperava ainda mais. Mas, entretanto, teve que levar aí um nerf. Basicamente, ficamos imobilizados. Damos um ligeiro dano, ou um ligeiro stun, Nossos pokémons que estiverem na nossa área. Com o impacto que damos no chão. Mas, ficamos ali a recuperar HP bastante, bastante bem. Mas, é isso aí. De resto, faltava aqui o Basic Attack. Aumenta o efeito. A habilidade, não é o Basic Attack. O Basic Attack é isto. A habilidade dele aumenta os efeitos das berries que ele toma. Ou seja, aquelas berries de recuperar HP, recupera um pouco mais da HP. Aquelas berries de aumentar o speed, aumenta um bocadinho mais. É bastante, bastante bom. Mas, vamos com isto. Então, ver aí o replay. Atenção, eu não sou o melhor jogador de Snorlax. Mas, foi bastante, bastante interessante. Ok. Vamos aqui ver a composição da nossa equipa. Isto estava demasiado alto. Temos ali Bulbasaur. Temos aqui um Cinderace. Eu aqui vou top com o Scorbunny, neste caso. Vou deixando ele levar os últimos hits. Porque, já sei, ele precisa de evoluir mais rápido do que eu. Porque o Cinderace, Cinderace, se vocês já viram e acompanham aí o Twitter. Sabem que o Cinderace é demasiado, demasiado bom. Então, vou deixando ele levar aí os últimos hits. Aqui levei eu. Pronto, também convém farmar até para ganhar pelo menos o Heavy Slam. Ao Heavy Slam, já é bastante bom. Deixo o Scorbunny ali atrás. Vem tentar roubar o farm dos adversários. Eles, que nem estavam aqui. Eu vou marcar aqui rapidamente. Vem que o Scorbunny já está a ser ali pressionado atrás de mim. Ou seja, estavam a dar ali um push forte. Mas, lá está. O Cinderace também. O Scorbunny vai ali. Ao início, aguenta-se bem. Aqui o Pikachu. Esquece que ela não te merece. Tu não vais conseguir fugir. Ali com o Tackle. Temos aquele dash pequenino. Aquele dash pequenino é o suficiente. E acabamos por dar aqui Double Kill. Ele aguentou bem. Ele aguentou muito bem ali. E aqui agora simplesmente vamos marcar. E já temos aqui as abelhas. Ou seja, já estamos a controlar muito bem. Estamos a controlar bastante bem aqui a top lane. Agora, vemos que vem aí o Hunter. Aqui ele está... Ele foi logo ali atrás do Scorbunny. Tudo bem. O Scorbunny está a dar ali um push forte. Ou seja, eu tenho que andar... Eu como defensor, basicamente. Eu tenho que andar atrás dele. Tentar protegê-lo. Mas aqui, olha aqui. Muito, muito lixado. Matámos muito por pouco. Lá está. Eu tive que... Tentei ali ajudar ao máximo. Atenção. Lá está. Eu tenho os itens que eu estava a utilizar. Por acaso, não mostrei. Estava a usar dois dos itens que eu já tenho. 20 que eu já utilizei nos outros, por acaso. Esqueci-me de mostrar aí. Que é o Muscle Band. O Muscle Band e o Focus Band. São o cinto amarelo e o cinto vermelho, basicamente. Estão a nível 20. E também estou a usar, neste caso, o Assault Vest. Que aumenta a defesa. Defesa e defesa especial, se eu não estou a erro. Só que esse item só tem a nível 1. É este escudo azul. É este escudo azul, basicamente, que vocês veem. Que eu tenho no Snorlax. E aqui, o Wigglytuff. Lá está, com o seu Sleep. Aqui, eu já estava a usar da minha sorte. Eu devia tentar usar aqui. Ok, usei aqui o Rest. E, basicamente, é V-Slam. Tentar matar o Wigglytuff aqui. Exatamente. Mais um kill para o Snorlax. Mas aqui, o Cinderace também está. O Cinderace, neste caso, é o... Esqueci-me do Raboot. Consigo protegê-lo ali. Vou roubar aqui as BRs do adversário. Recupero ali 1.500 com... 1.500. Com aquela Berry. Lá está o efeito do Snorlax. E aqui, já tiramos aqui a base. Temos ali o Pikachu. O Pikachu está ali. Mas ele não sei como é que ele passa. Ele vai dar a volta. Mas ele simplesmente vai morrer. Olha, mais um kill para o Snorlax. Está a jogar super agressivo. Lá está. Isto é standard. Eu venho aos standards. Quando estou a tentar aprender a jogar. Eu não faço como os gajos querem ir diretamente para a ranqueada. Aprender a jogar. Se eu estou a aprender a jogar, eu venho para o standard. Temos três ali em baixo. Eles parecem estar mais do que... Mais do que safe. Por isso, nós vamos bater aqui no Snorlax. Neste caso, se eu fosse o Raboot. Evolui aqui para a Cinderace. Eu ia agora para a Bottom. Para fazer o Dreadnought. Lá está. Para cumprir o objetivo. Porque normalmente, aqui na top lane, só tem que ficar quem defende. Mas aqui, matar aqui o Pikachu. E aqui o Cinderace. Muito, muito perigoso aqui. Vamos já. Olha, bloquear aqui. Estou a levar ali menos dano. Mas ele passa aqui para trás de mim. Vamos tentar. Eu falhei aqui o Heavy Slam. Mas não sei o que é que eu estava a fazer ali. No entanto, o Pikachu já me veio a ajudar. O Evisor lá em baixo conseguiu... O Evisor e o Lucario sozinhos mataram o Dreadnought. Por isso, estão a ver. A equipa estava a jogar. Estava a jogar mais do que vai. Pikachu aqui, easy. E, na verdade, esta partida está a ser bastante tranquila. Eu não sei se esta equipa tinha um... Se tinha um jungler. Alguém que tivesse ido mid. Bem definido. Porque não me parece. Mas a nossa equipa... Lá está. Eu acho que este Pikachu está mais ou menos a fazer de jungle. Eu aqui vou tentar marcar estes 40. Consigo marcar aqui estes 40 antes do Pikachu vir. Agora o Pikachu vem aqui. Mais um stunzinho. E estamos quase enterrados na base deles. O Cinderace usou ali o Unite Move. Não era necessário. E já estamos aqui com um huge lead. Como já completámos a top lane. Às vezes nem se deve. Devemos acabar com a primeira base. E depois deixar tipo a segunda ou de caso. Caso falhemos os hábitos ou alguma coisa. Mas estávamos demasiado bem. Estávamos demasiado tranquilos. Depois há outras aí estratégias de equipa. Deixar aí as bases. Tipo a segunda base. Para depois conseguir marcar no fim o dobro dos pontos. E assim. Lá está. Aqui não é tipo... Aqui estou mais a experimentar as personagens do que outra coisa. Mas... Vem aí ali. Quando eu uso o Heavy Slam. Bastante bom. O Cinderace usou aqui o Unite Move. E mesmo assim olha. Ele está a tentar. Está a tentar. Eu aqui vou morrer. Porque eu acho que eu vou usar o Heavy Slam para trás. Não. Usei o Eject Button. Falhei aqui no Cinderace. Eu queria ter apontado ali para o Cinderace. Já me lembro. Mas aqui. Oi. Oi. E... Matamos o Cinderace. Easy. E aqui o Grandinja também morre. Pelo nosso Cinderace. Tá. Nós estávamos a jogar demasiado bem. Nós vimos aqui. Eu... Vou marcar. Não. O Gengar vem aí. Vamos dar aqui um stunzinho no Gengar. O Gengar vai morrer. Pelo nosso Cinderace. Eu vou simplesmente recuperar a vida. Lá está. Eu podia ter utilizado mais em cima deles. Para lhes dar o dano. Foi aqui um bocadinho mal jogado. No entanto. Eu estou aqui simplesmente. A impedir. A impedir. Que o Scorabani se mexa. Ele vai batendo ali na barreira. Ou seja. Ele vai parando de atacar o Pikachu. Por estar ali a bater na nossa barreira. Ou seja. É bastante. Bastante. Bastante mais. E lá está. Saber jogar de Cenorlax. É uma arte. Saber jogar assim. Temos aqui um adversário. Olha aí o Gengar. O Gengar vai morrer aqui nas mãos do Cenorlax também. Estávamos a fazer uma boa partida. Oi. Oi. Eu não o matei aqui. Eu jurava que eu tinha matado aqui. Mas foi o Vinazor. Foi o Vinazor que matou o Gengar. E agora. Vamos tentar acabar de bater aqui no Dredon. Eu jurava que eu tinha matado o Gengar ali. Já nem me lembrava. Mas aqui. O Lucário vem aqui ajudar. Eu também já estou com bastante pouca vida. Eu ia retornar à base. Mas já que estão aqui dois. Eu não vou morrer para nenhum hit do Dredon. Vamos simplesmente acabar de bater. E acabo por dar o último hit. Mas o Dredon é o escudo. É a experiência. É demasiado bom. E aqui. Lá está. Às vezes carrega ali no botão do Heavy Slam. E eu tipo esqueço-me. Carrego demasiado rápido. E esqueço-me de meter a direção. E acabo por saltar sozinho. Mas aqui. Não estamos mais do que safe. Mais do que safe. A equipa está a jogar bem. Temos bonecos dos oponentes a ir para cima. Temos aqui. Lá está. Nós já estamos dentro da base deles. Na marca dos hábitos. Lá está. Isto é perigoso. Atenção. Isto é perigoso. Eu basicamente. Eu nem me lembro se eu já morri alguma vez. Mas aqui. Eu a tentar proteger. A tentar proteger o meu. O meu Cinderace. Tinha usado ali o Unite. O Unite. O Cinderace não. O Pikachu. Neste caso. E vemos. Eu morri aqui. Exatamente na marca dos hábitos. E foi a primeira vez que eu morri. Graninja mais Gengar. O Graninja já está ali a dar um dano. Interessante. Fiquei com a sensação que ele tivesse ido mid. Mas ele não deve ter ido logo o mid. Ele vai agora marcar lá em cima. Lá está. Nós agora temos. Estas bases. Agora temos as bases mais. Mais expostas. E agora é o dobro dos pontos. No entanto. Eu venho para esta base aqui em baixo. Ver se tem aqui alguém. E entretanto. Eu estava a vir aqui. Entre os hábitos e a Bottom Line. Para ver se. Se acontecia alguma coisa. Mas não ainda. A equipa matou lá os hábitos. O Graninja está lá atrás. Mas. Está lá o Graninja. Está lá o Vinazor. Nós aqui. Mais uma vez. Matamos o. O Cinderace. Vamos aqui. Simplesmente. Marcamos automaticamente. Por causa do. Do efeito dos hábitos. E. Estava. Estava demasiado. Demasiado bom. O Graninja. O Graninja e o Pikachu. Estão a passear lá atrás. Nós ainda vamos voltar. Ainda vamos voltar lá. Eles estão. Eles até estão aqui em cima. O Pikachu está ali a controlar. Olha só. Estava mais do que. Mais do que bom. Eu acho que. Para uma das primeiras partidas. Deu para. Deu para funcionar. O Pikachu a fulminar. Aqui. Os amigos. Nós ainda podíamos. Temos aqui 18 segundos. Ainda podia ter ido marcar lá outra vez. Eu acho que não. Fui a tempo. Mas. Lá está. Mesmo nos hábitos. Nós estávamos em vantagem. Por isso. Podíamos simplesmente. Ter ficado a defender. Aqui estão dois a defender. Aqui a base. Acho que. Acho que foi uma. Primeira partida. Bastante. Não foi a primeira. Tipo. As primeiras três. Acho que perdi um. E ganhei dois. Esta deve ter sido a primeira. Ou a segunda vitória. Já não. Já não me lembro. Mas olha que saber. Saber. Lá está. Jogar de Snorlax. Vem ali. Foi eu que marquei mais pontos. 8 kills. 8 assists. Para um Snorlax. Recebi ali. Um thumbs up. Do Pikachu. Dei aqui o good job. Então vi que foi. Foi ele. Mas lá está. Bastante. Bastante bom. O nosso Pikachu. Pikachu Air Jungle. Lá está. Consegue. Até. Fazer algumas coisas interessantes. Mas veem aqui. A vantagem. A vassaladora. Mas é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem aí. Indicações para jogar Snorlax. Deixem aí nos comentários. Deixem o gosto. Inscrevam-se. Partilhem. E eu vejo no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. E fui. Tchau.